O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz E mesmo sendo teu oposto, não faz mal Eu tô disposto a estudar contabilidade E vou estudar no Contabilidade TV Chega de música, chega de música Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar Curso de contabilidade grátis Peps e Weps Só os fortes entenderão Weps ou Pepsi Pepsi ou Weps Vamos ver isso aí hoje, gente Curso de contabilidade grátis, vamos lá Chega de brincadeira, chega de música Foi só pra animar, pra te manter atento Vamos que vamos Youtube.com.br Contabilidade TV Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Faça com mais de 45 mil inscritos Que já se inscreveram no Contabilidade TV Tá faltando só você aí se inscrever Assim você tem acesso a videoaulas, material totalmente grátis Pra estudar apresenta de suficiência, concursos públicos E se interar aí com conhecimento no mundo contábil e empresarial E o melhor de tudo, é grátis Então clica aí na tela, clica aí Vamos que vamos E facebook.com.br Contabilidade TV Já são mais de 15 mil curtidas lá Tá faltando só a sua Só a sua E se possível também Siga no Instagram Arroba Contabilidade TV Agora estamos no Instagram Contabilidade TV Vamos lá falar sobre Peps e Weps hoje Vamos lá Continuando aí o curso gratuito de contabilidade Peps Peps é a sigla para Primeiro que entra, primeiro que sai Ao se referir a avaliação dos estoques dentro de empresas Que é realizada pela ordem cronológica das entradas Em inglês a sigla significa FIFO Que é First In First Out Assim sai o material que entrou antes Isto é, usado o lote mais antigo No qual o preço está baseado no custo de quando ele entrou no estoque Terminado o lote mais antigo, portanto Se faz uso do preço do segundo lote mais antigo Esse método para gerenciar estoques tem como vantagem O valor dos estoques se manter atualizado Em relação ao valor da última entrada Em outras palavras Quer dizer que o valor dos estoques fica mais perto dos preços atuais do mercado No entanto O custo de produção é calculado em relação aos valores dos primeiros lotes de entrada No almoxarifado No Brasil É o método mais comum de negócio Utilizado em fábricas que produzem de acordo com a demanda de vendas Em resumo com o Peps À medida que os produtos são vendidos Os responsáveis pelo estoque não baixam E são expedidas as primeiras compras Além disso, quando se usa esse método de gerenciamento de estoque É preciso que se conheça a demanda dos produtos Quanto maior for o nível de precisão, melhor E como também é importante ter uma rede confiável Com fornecedores de transportes adequados à demanda Então Peps E Peps significa então Primeiro que entra, primeiro que sai Assim minha gente Resumindo Fica tranquilo que a gente vai fazer um exercício E você vai poder visualizar melhor como funciona isso aqui Mas resumindo A primeira mercadoria que entra no estoque É a primeira que sai Então vai sempre ser assim Comprou a mercadoria É justamente essa primeira que vai sair O primeiro que entra é o primeiro que sai do estoque E também tem um app Que a gente vai ver lá na frente Que no caso é o último que entra É o primeiro que sai Então essas são as diferenças Mas você vai visualizar esse exercício E vai ficar bem simples Vamos então fazer um exercício de Peps E aí a gente consegue visualizar juntos Vamos lá praticar Vamos à obra A questão de hoje que a gente vai resolver é da prova de bacharel Primeira prova do ano de 2014 Questão 4 Fala aí sobre o controle de estoques O famoso Peps Para quem não sabe Peps As siglas significam Esse P aqui É o primeiro Que entra É o E O outro P Primeiro Que sai Logo Peps é o primeiro que entra Primeiro que sai Significa isso aí Caiu no exame de suficiência Pegou muita gente aí Desprevenido Porque a gente estava esperando Geralmente um custo médio ponderado Como nas provas anteriores E eles colocaram o Peps Para dificultar Vamos estar resolvendo juntos então Uma sociedade empresária Adota o sistema de inventário periódico E utiliza o método Peps Primeiro que entra Primeiro que sai Para o controle dos estoques O estoque inicial era de 70 unidades Adquiridos ao custo unitário de 15 reais No mês de dezembro de 2013 Foram feitas as seguintes aquisições Aí tem as datas Das aquisições As suas quantidades É o total do anoto fiscal E os impostos recuperáveis E fala Em 31 de dezembro de 2013 O inventário indicou A existência de 120 unidades em estoque Esse aqui é o nosso estoque final Sobrou ali no inventário Para quem não sabe O inventário é o estoque final Sobrou 120 Com base nos dados informados O custo da mercadoria vendida Em dezembro de 2013 foi de Aí tem quatro alternativas E a gente tem que estar encontrando A alternativa correta Ele quer saber então O nosso CMV O custo da mercadoria vendida Vamos resolver juntos? Bom Para estar facilitando aí Eu coloquei aqui a resolução no Excel Do lado esquerdo temos enunciado E do lado direito ela está pronta Aqui eu vou explicar como foi feito o passo a passo Primeiro passo é a gente estar montando uma tabelinha como essa Você tem que estar conhecendo essa tabelinha Onde tem as datas As suas entradas Que mostra a quantidade que entrou Que você comprou O custo unitário de cada unidade O total As saídas Que mostra ali também a quantidade O custo unitário total Vai ser justamente nessa coluna de saídas Que a gente vai encontrar o nosso CMV Que é o custo da mercadoria vendido E o saldo Que é a soma ali Dos estoques iniciais O que que entrou O que que saiu É tudo ali Essa coluna é a mais importante da tabela O primeiro passo que a gente tem que estar fazendo aqui É estar extraindo as informações do exercício Ele fala que o estoque inicial Era de 70 unidades Então a gente vem na tabela e preencheu aqui Colocou 70 unidades O exercício fala que o custo unitário dela era 15 reais Então foi 15 reais A gente copiou aqui E multiplicou 70 vezes 15 vai dar o total do custo Desse estoque inicial Então deu 1.050 Belezinha aí E depois vem as compras Ele fala que no mês de dezembro de 2013 Foram feitas as seguintes aquisições No dia 2 do 12 de 2013 Comprou uma quantidade de 100 reais E aí você pula pra cá O total foi quanto? Total na verdade Ele fala que o total da nota fiscal Foi 2.400 reais Porém A gente tem que diminuir 528 reais de impostos recuperáveis Então a gente veio aqui Colocou o total da nota fiscal 2.400 Menos 528 Deu ali 1.872 E então logo o custo unitário Dessa compra aí Vai ser 1.872 Dividido por 100 unidades compradas Dando 18,72 Então é isso Você vai pegar aqui Olhar aqui na coluna Colocar o total de 2.400 Diminuir os impostos recuperáveis Que é 528 E aí vai chegar no valor de 1.872 Divide pelo número de compras Que foi 100 unidades Vai chegar no custo unitário 18,72 E a gente pegou as informações aqui E copiou ali pro nosso saldo Então antes você tinha 70 unidades Agora você tem mais 100 unidades Com um custo unitário diferente Que é 18,72 E dando um total de 1.872 Apenas copiamos aqui então Continuando o mesmo procedimento agora Em 23.2 de 2013 A gente comprou 50 unidades 50 unidades custaram 1.300 reais na nota fiscal Porém A gente tem que diminuir 276 reais de impostos recuperáveis 1.300 menos 286 Dá um total ali De 1.014 reais 1.014 reais Pra você saber o custo unitário Você divide pela quantidade que você comprou Então 1.014 Dividido por 50 Tem que dar aqui o total É de 20,28 Por unidade Viu como foi o mesmo procedimento Da compra anterior? A gente pegou isso aqui Copiou pro nosso saldo Antes a gente tinha 70 Depois comprou mais 100 E agora você comprou mais 50 Então por enquanto No nosso estoque aqui Temos aí esse saldo Até aqui Onde está marcado Esse quadradinho E continuando nossa compra Em 23.2 de 2013 Compramos também Mais 60 unidades E a nota fiscal Deu um total De 1.400 reais Menos 308 reais De impostos recuperáveis A nossa compra ali Vai ser avaliada Por 1.092 Nosso estoque 1.092 Dividido por 60 Que é a quantidade que você comprou Vai chegar no custo unitário De 18,2 Então basta você pegar 1.092 Que nada mais é Do que o total da nota fiscal Menos impostos recuperáveis E dividir Pelas quantidades Que são 60 unidades Que você comprou Dá 18,2 Aí a gente novamente Vem aqui Copia as entradas Passa pra coluna de saldo Saldo agora A gente fez mais uma compra De 60 Avaliada 1.092 Custo unitário De 18,2 Somando tudo aqui Nesse 280 Nada mais é Do que a soma das quantidades 70 que você já tinha Mais 100 que você comprou No dia 2 Mais 50 que você comprou No dia 23 Mais 60 que foi a última compra Vai dar um total De 280 unidades E o total É só somar Aqui também os totais A gente vai somar 1.050 Que você já tinha No seu estoque inicial Equivalente a 70 unidades Mais 1.872 Das 100 unidades Mais o 1.014 Das 50 unidades Que você comprou No dia 23 E mais 1.092 Das 60 unidades Que você comprou No dia 23 também Vai dar um total De 5.028 O nosso exercício Ele fala É muito importante Essa informação Pra estar resolvendo ele Porque ele fala Que no nosso inventário Que é o saldo final Sobrou 120 unidades Significa que você tinha 280 unidades No seu saldo Total De estoques Porém Vai sobrar Apenas 120 Ele fala Que o seu inventário Sobrou 120 Sendo assim Significa que você Vendeu 160 unidades Concorda comigo? Você tinha 280 unidades Se sobrou Ali No seu saldo final 120 Significa que você Vendeu 160 Como foi provado Aqui Para provar É bem simples Basta você pegar Ali 280 unidades Diminuir Ali o 120 Que sobra No seu estoque Do inventário Tem que dar O número de unidades vendidas Da 160 Significa que você Vendeu 160 unidades E aqui vai ter que sobrar 120 No final E como que funciona O critério PEP Primeiro que entra Primeiro que sai É o seguinte Primeiro que você tinha ali Era o seu saldo inicial De 70 Concorda comigo? Esse 70 vai ser O primeiro que vai sair Essa quantidade de 70 unidades Vai ser o primeiro Que vai ser despachado E você sabe Que você vendeu 160 no total Quantos que faltam Para você chegar Em 160? Falta 90 Então Dessa quantidade De 100 aqui Vai sair 90 Avaliado 18,72 Então 70 mais 90 Dá ali o total De 160 Que foi o que vendeu Sendo que Sendo que 1050 É o valor Equivalente Das 70 unidades 70 vezes 15 E As outras 90 Ele era avaliado A 18,72 Então vai ser 90 unidades Vezes 18,72 Dando o total De 1674,80 Somando os dois Aqui Somando 1050 Que é o custo De 70 Unidades Mais 1684,8 Que é o custo De 90 unidades Vamos chegar A um total De 2784,80 Batendo aí Com o gabarito Letra B De bola Então Sendo assim Esse aqui Vai vender tudo 70 unidades Vai ser o primeiro Que vai sair A gente vai deletar aqui Dessa 100 que você tinha Vendeu 90 Vai sobrar apenas 10 Vai sobrar apenas 10 E como que vai ser O nosso total Vai ser 10 unidades Avaliadas A 18,72 Cada uma Vai dar um total De 187,20 E aqui muda também Você vai ver Que você agora Vai ter apenas 10 Mais 50 Que você comprou No dia 23 Que não mexeu E mais 60 Que você tinha comprado Seu estoque Vai cair para 120 Total aqui E vai ser avaliado Por outro valor também Vai ser avaliado Pela soma Dessa coluna aqui De totais Que é 187,20 Mais 1014 Mais 1092 Então Sobrou 120 unidades Aqui Como o próprio Enunciado fala Dando A um custo De 2293,20 E o seu CMV Foi 2734,80 Que as primeiras Mercadorias que tinha Que era 70 Que você tinha Já no seu estoque Inicial E as 90 Que você Vendeu ali Para poder complementar O total de vendas Que era 160 Eram avaliadas Por As 70 Eram avaliadas A 1050 E as 90 Deu um total De avaliação De 1684,80 Somando os dois Chegamos em 2734,80 O gabarito da questão Letra B de bola Espero que tenha ficado Bem claro aí A resolução Se não ficou Peço que vocês Vejam o vídeo novamente Porque é bem complexa A mesma questão Tem que estar Prestando atenção Veja o passo a passo E se ainda assim Tem dúvidas Mande e-mail Para contabilidadetv Robote.mei.com Vou ter o maior prazer Em respondê-las Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Um abraço Valeu E aí pessoal Esse exercício Que é um exame de suficiência Como é que foi? Bacana, né? Deu aprender Legal Então beleza Agora Vamos ver aí O EPS Já o EPS Ele significa Último que entra Primeiro que sai Referente a Last In First Out Nesse caso A saída do estoque É realizada pelo preço Do último lote A entrar no almoxarifado O valor dos estoques É calculado Ao custo do último preço Que costuma ser mais alto Esse método Causa supervalorização Do preço do material E por isso Ao final do exercício Resulta em um crédito Positivo de materiais Justamente por esse motivo A legislação fiscal No país Não aceita A utilização desse sistema Até porque também Reduz o resultado tributável Então, né? A gente nem vai fazer exercício Por causa que no Brasil Não aceita o EPS Aqui no Brasil Ou faz por custo médio Ou faz pelo EPS Vamos então Continuar aqui a leitura Mas em outros países O critério é legal Como é o caso Dos Estados Unidos México e Alemanha Entre as vantagens Desse método Estão estimativas Mais exatas Melhor integração As estimativas De lucratividade Para produtos E também maior adequação Aos departamentos Onde há processos produtivos Belezinha então, né? Ficou então A aula de EPS O EPS Na próxima aula A gente vai ver O custo médio E se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para contabilidadetv Arroba lotmail.com Vou ter o maior prazer Em responder Faça com mais de 45 mil inscritos Que já se inscreveram no canal Compartilhe aí Os vídeos nas redes sociais No Facebook Google Plus Google Mais Twitter E onde você estiver E LinkedIn Vamos compartilhar os vídeos Vamos compartilhar E vamos divulgar o conhecimento adiante E Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Fui